Olá, humanos! Tudo bem? Tranquilo? Vamos começar um novo assunto aí, tá legal? A gente vai entrar agora no chamado sistema endócrino, o sistema regulador. Para a gente falar sobre sistema regulador, falar sobre glândulas, falar sobre produção de uma série de substâncias, eu tenho que saber o seguinte, como é que essa glândula é formada? Para começar, depois da formação dessa glândula, a gente vai começar a estudar outras glândulas, mas eu preciso saber como é que ela é formada, ok? Então, acompanha o raciocínio. Olha só. O organismo tem vários tipos de tecido no corpo. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. Então, o tecido epitelial, que está aqui representado em laranja, que fica na camada limítrofe do seu corpo, ela é sustentada pelo tecido que tem embaixo, que é um tecido altamente vascularizado, que tem terminações nervosas, onde ficam os músculos, chamado de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele vai ser dividido em vários outros tipos de tecido. É chamado de tecido conjuntivo propriamente dito, que é aquele que vai dar o preenchimento do seu corpo. Tem o tecido de sustentação, que é o tecido ósseo, tecido cartilaginoso. O tecido de transporte, que é o sangue e a linfa. E o tecido adiposo, que é de reserva. Então, o tecido conjuntivo, ele é vasto. Mas o tecido epitelial não é muito. Então, olha só. Durante a formação do embrião, estamos lá na fase embrionária. Esse epitélio, esse tecido epitelial, ele sofre invaginações. Invaginar é ir para dentro. Então, eu estou fazendo aqui uma invaginação no A e aqui eu estou fazendo uma invaginação no B. Ok? Vamos para o A primeiro. Essa invaginação é quando o tecido epitelial invade o tecido conjuntivo. Epitelial é laranja, conjuntivo é preto. Quando esse tecido epitelial invade o tecido conjuntivo, ele vai continuar invadindo, e eu estou na fase de embrião, vai continuar invadindo e ele faz esse buraco aqui. Seria um buraco. Está legal? Esse buraco, ele tem contato com o meio externo, porque se a tecida epitelial é a camada limítrofe, aqui é o ambiente externo. Então, ele vai fazer aqui um canal. Isso aqui é chamado de canal ou duto. Vamos colocar o nome disso aqui. Vou colocar aqui. Canal ou duto. Está bom? Essa glândula aqui vai começar a produzir um monte de secreções. Vamos colocar a secreção de uma outra cor. Espera um pouquinho. Esse fio está me atrapalhando para o cara. Espera aí. Pronto. Uma carita verde. As secreções via complexo de Golgi vai começar a ser produzida e armazenada aqui. Essas aqui são as secreções. Suor, por exemplo, é uma secreção. Os músculos daqui, quando eles se contraem, eles mandam isso aqui para fora. Se eles mandam essa estrutura daqui para fora, significa que essa secreção vai para o lado de fora do seu corpo. Por causa disso, essa glândula que manda coisas para fora do seu corpo vai se chamar de glândula exócrina. Vamos colocar aqui. Exócrina. Vou colocar aqui glândulas. Legal? Vou colocar no singular. Glândula exócrina. Sua glândula salivar é exócrina. Por quê? Porque a saliva vai para o lado de fora do seu corpo. Tem glândulas lacrimais. As lágrimas vão para fora. Glândulas sebáceas, que deixam a sua pele mais oleosa, evitam o ressecamento da pele. Glândulas mamárias. Enfim, todas as glândulas que produzem as substâncias que vão para fora do corpo são chamadas de glândulas exócrinas. Ok? Bom, cada um tem uma função também. Em algumas partes do corpo, na fase de embrião, esse epitélio vai sofrer uma invaginação também, vai criar uma glândula, mas não tem o canal. Se não tem o canal, agora a secreção que está aqui tem um problema. Ela vai sair. Ela vai para onde? Não tem como ir para fora do corpo. Então, ela vai cair diretamente na corrente sanguínea. Essa substância, que é produzida por essa glândula aqui e que cai diretamente na corrente sanguínea, é chamada de hormônio. Se essa glândula produz uma substância, uma secreção, e ela não vai para fora do corpo, vai ficar dentro do corpo, ela não vai ser chamada de glândula exócrina, vai ser chamada de glândula endócrina. Então, essa aqui, ela é endócrina. Como é que chama um médico especializado em hormônios? Ele é um endocrinologista porque ele cuida de glândulas endócrinas que produzem o hormônio. Ok? Esses hormônios, quando eles caem na corrente sanguínea, eles atingem a chamada de células-alvo. Essas células-alvo são o seguinte, tudo por mediação química. Essa célula tem um receptor na sua membrana plasmática e esse receptor, esse hormônio, ele vai na corrente sanguínea. Onde ele encontrar uma célula, onde esse receptor se combine, ele entra nessa célula. Ou seja, esse hormônio atua nesse tecido. Então, os hormônios são substâncias altamente especializadas. Eles atingem somente células-alvo. Ok? Esses hormônios, eles podem ser proteínas e eles podem ser lipídios. Se os hormônios chamam de hormônios sexuais, eles são lipídios. Os outros hormônios, basicamente, são proteínas. A aldosterona ainda está fora desse quesito. Está legal? Então, a gente vai estudar o quê? A formação de glândulas endócrinas, quais são os seus hormônios e quais são as suas funções. Ok? Bom, alguém tem que comandar tudo isso. Quem vai comandar é essa glândula aqui que fica no centro da sua cabeça, baseada no esfenóide, que é um osso que começa aqui e termina aqui. Ele faz um assoalho e separa a face do crânio. e ali tem um acidente chamado célula turca ou célula turca onde fica essa glândula. Tem um tamanhozinho no caroço de feijão. Essa glândula controla todas as outras. Essa glândula tem um nome. Ela é chamada de hipófise. Legal? Então, vamos colocar aqui. Hipófise. Glândula. Essa hipófise, ela é dividida em várias partes. Então, vamos lá. Considerando que aqui onde está escrito glândula fica o seu encéfalo, porque esse aqui fica grudado no encéfalo. Então, algumas pessoas que têm alterações hormonais têm também alterações nervosas. Assim como algumas pessoas que têm alterações nervosas têm alterações hormonais. Uma mulher em TPM, tensão pré-menstrual, muitas vezes interfere no seu sistema nervoso central e vice-versa. Tá bom? Bom, aqui, grudadinho no seu encéfalo, nós temos o tálamo. Logo abaixo, nós temos o hipotálamo. Desse lado aqui, nós temos a hipófise, propriamente dita. E do lado de cá, nós temos a neurohipófise. Ok? Na verdade, a neurohipófise é um desenvolvimento do hipotálamo. Não aparece em prova, mas seria mais ou menos isso daqui. É o desenvolvimento do hipotálamo. Legal? Bom, o tálamo, você não precisa se preocupar. O hipotálamo, sim. O hipotálamo, ele produz, vou colocar em preto, ele produz três hormônios. Melatonina, melatonina, o hormônio antidiurético, e a ocitocina, e a ocitocina, ou vasopressina. O hipotálamo, ele produz os três hormônios, mas o hipotálamo, ele só libera a melatonina. O ADH e a ocitocina, são produzidos aqui, são armazenados na neurohipófise. Legal? E daqui, ele sai para a corrente sanguínea. A ADH e a ocitocina. Então, se anunciada a questão, falar alguma coisa sobre melatonina, produzido no hipotálamo, liberado no hipotálamo. Se estiver falando de ADH e a ocitocina, que são neurohormônios, porque são produzidos, são secretados pela neurohipófise, o ADH e a ocitocina, se a pergunta for, onde é que eles são produzidos? Resposta, hipotálamo. Onde eles são secretados? Resposta, neurohipófise. Está legal? Eles são produzidos aqui, mas eles são secretados aqui. Então, a neurohipófise, ela não produz hormônio. A neurohipófise armazena e secreta. Ok? Repetindo, a neurohipófise armazena e secreta. ela não produz hormônios. Certinho? Bom, a melatonina é um hormônio responsável pela pelo sono. Toda vez que a melatonina está mais alta, diminui as suas atividades metabólicas e a tendência é você dar uma dormida. Essa melatonina, ela aumenta bastante à noite. Começou a cair o dia, porque ela é oxidada pela luz, acabou aquela luz solar, ela começa a subir, subir, vai te dando um soninho legal e você dorme à noite. Algumas pessoas que não importa o porquê, tem problemas para dormir à noite, alguns médicos, tudo com orientação médica, tá legal? Ele pede para ela, assim, para a pessoa, vamos receitar um pouquinho de melatonina, você toma um pouquinho de melatonina e vamos ver o que acontece. O médico que sabe quais são as dosagens. Isso vai produzindo um aumento da melatonina à noite e esse aumento da melatonina à noite faz com que a pessoa durma melhor à noite, tá legal? Porque algumas pessoas trocam o dia pela noite ou as pessoas que fazem turno nessas grandes empresas, muitas vezes passam assim, uma semana dormir num horário, outra semana dormir no outro, algumas pessoas que têm dificuldade com a melatonina, cara, têm dificuldade para dormir quando estão fora daquele turno que é o melhor para eles, então se sentem mais cansados, tem gente que tem crise de melatonina que fica três dias sem dormir, quatro dias sem dormir, então fica uma coisa mais difícil. Bom, o ADH, nós já estudamos no sistema escritor, o ADH é um hormônio responsável pela reabsorção de água nos rins, ok? E a ocitocina é um hormônio que é responsável pelas contrações uterinas, legal? A contração uterina para que o filho nasça, a contração das glândulas mamárias para expulsar o leite, essas são as principais funções da ocitocina. É interessante quando você estiver assistindo a essa aula com o seu caderninho, colocar a função do ADH e função da ocitocina, repetindo, reabsorção de água nos rins, contração uterina e contração das glândulas mamárias para expulsar o leite, tá legal? Então, isso aqui é o início da nossa parte de glândulas, a gente só viu agora a neurohipófise e daqui a pouco a gente volta olhando a adenohipófise, tá legal? Que eu vou até colocar, acrescentar aqui de uma vez, adenohipófise, porque eles formam um conjunto chamado glândula hipófise, ok? Fechado? Daqui a pouco a gente volta então, falou? Acompanhe o próximo vídeo. Falou, manos! Eu vou para o próximo vídeo. E como...